Neste dia 8 de setembro, termina o prazo para arquitetos e urbanistas se candidatarem nas eleições para o CAU-BR e CAU-UF. Cada chapa deverá conter um candidato a conselheiro titular e a conselheiro suplente do CAU-BR. Cada chapa deverá conter ainda uma indicação para conselheiro titular do seu CAU-UF e um conselheiro suplente. Após a inscrição da chapa por seu coordenador com a sua composição, o candidato inscrito deverá confirmar a sua candidatura até as 23h59, horário de Brasília, do dia 8 de setembro, uma sexta-feira, conforme o item 25 do edital de convocação eleitoral.